...que lutam pelo direito, pelas garantias de direito dos catadores e que estão junto com você no que devem é. Nunca esqueçam que a gente passou no sindicato de metalúrgica, me perdoem, mas eu perdoem. Damos segurar isso aí, assim, a gente estava lá, o senhor, o que devem ser, o senhor não se entregasse, a gente moria, a gente foi do seu lado, não todo mundo se erra. Entendeu? Lógico que só foi muito chato, graças a Deus, o senhor se entregou e a pessoa se derrava para mim. Mas assim, estamos juntos, a gente vai no nome de Jesus Tia, eleger, cara, para ser o nosso presidente de novo e estar com o poder da caneta, porque quem manda aqui está com o poder da caneta. É isso. Eu passo agora a palavra para a Giane, que é catadora lá da Bahia e representante do Montrento, catadora lá do Estado do Morro do Rio e do Nordeste. Quebrou o protocolo lá, Giane? Quebrou o protocolo. Essa é a nossa parte. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, excelentíssimo. Meu presidente, por ensinar a célula da fila. Meu nome é Giane dos Santos, sou catadora de material escravo. Nasci no credito de um lixão, a céu aberto, no bairro de Canabrava. Aprendi a ler e escrever através da sua política, o programa Mova Brasil, dentro da cooperativa. 2005. Hoje, se eu pego esse celular e comunico com o Brasil, através de um WhatsApp, sabendo ler e escrever o que está aqui, graças à sua política. Graças à política do governo do presidente Lula, onde nós... A primeira vez que eu ouvi falar, eu saí do lixão, estava na cooperativa, já conheci o movimento. Eu vi o Roberto e o Dudu no Jornal Nacional, uma coisa inédita. Na bancada do Jornal Nacional com o presidente Lula. Aí eu disse, então, é esse movimento que eu quero para mim, é esse caminho que eu vou seguir. Então, eu sou Lula desde pequena, desde minha casa. Meus pais eram analfabetos, mas sempre acreditou em Lula. Pessoas negras, vindo de comunidade. Meu pai era quilombola, na cidade de Cachoeira de São Félix, né? Aí foi para a cidade ganhar a vida, virou pescador, mas não teve a oportunidade de aprender a ver e escrever. Nem meu pai, nem minha mãe. E assim, ia seguir o ciclo, né? Comigo e meus irmãos. Mas, graças à sua política, presidente, a minha vontade, força de vontade e determinação, a sua política fez um programa chamado Novo Abrasilo. Eu fui lá e me esforcei. A professora ficava na sala de aula dentro da cooperativa só para me dar aula, porque eu era a única cooperada que aceitava. E um senhor de 70 anos que conseguiu aprender, escreveu o nome, senhor Cícero. Hoje ele não está mais na cooperativa porque já está bem mais velho. Mas ele conseguiu aprender, escreveu o nome dele. Porque a sua política foi para isso, senhor presidente. Para a gente poder comprar uma geladeira nova, para a gente poder ter um crédito no banco. Hoje eu tenho uma conta na Caixa Econômica que não custou um real. Tem 15 anos que eu tenho a minha conta. Graças à sua política, senhor presidente. Então, o meu agradecimento ao presidente Lula, não só pelo Movimento Nacional dos Catadores, mas por toda a nação menos favorecida que conseguiu se sobressair. E hoje a gente vê, presidente, que o Brasil está voltando com o mapa da fome de novo. É muito triste. Mas hoje, graças a Deus, é o meu trabalho. Eu tenho condições de ajudar o meu vizinho, que está passando mais dificuldade do que eu. Um frango, um arroz, um feijão, não custa nada. Mas foi no seu governo, no Movimento Nacional dos Catadores, que eu aprendi essa solidariedade de traço, de cuidar do outro. Então, eu tenho fé em Deus. Nós todos temos fé em Deus. Que o senhor já foi o eleito. Aonde a gente passa, a minha foto faz sucesso. Lá na comunidade. O meu perfil do WhatsApp. Desde aquela foto lá que a gente tirou em Salvador. E aí, nunca mais eu tirei a minha foto. Meu esposo até fica com o filme. Não tem a ser um jeito. Porque não é o único. Então, presidente, antes eu era chamada de badameira. Hoje, ser profissional, catadora de material resscravo, lá no Código de Ocupação do CBO, como uma profissional, isso é uma maravilha. Então, isso tudo foi graças ao seu governo. E várias outras políticas. Nossos companheiros com oportunidade de ter terminado o estudo e estar fazendo faculdade. Vamos ter catador-doutor. Temos catador já escritor. Então, vai ter catador estudando administração. E assim, sucessivamente, a gente cresceu por conta do desenvolvimento da sua política pública. Que a política pública do seu governo chegou no menos favorecido. E isso é que é o importante. A situação dos catadores do Nordeste...